O Notícias Agrícolas hoje fala direto de Caldas Novas, no estado de Goiás, para fazer a cobertura de um evento muito importante, que está na sua edição presencial novamente, depois de algum tempo ali fazendo só virtualmente, por conta da pandemia, que é o Dia de Campo da Fazenda Santa Brígida, com a participação, claro, da rede ILPF, a Rede de Integração Lavoura Pecuária Floresta. E aqui conosco, a diretora executiva dessa associação, que é uma associação de iniciativa incrível, que traz essa força da sustentabilidade da produção no Brasil. Isabel, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter você com a gente. Um prazer a todo nosso, agradeço também o interesse, a participação de vocês aqui no evento, é sempre um prazer ter vocês aqui. E a rede realmente é isso, a gente tem um grande lema, que é produzir e preservar é possível, e mais que isso, a gente congrega algumas empresas públicas e privadas. Então, a gente acredita que a gente vai conseguir a ampliação da adoção de ILPF no país por meio da cooperação. E aí, este evento, ele realmente voltar ao presencial é um grande feito, porque a gente consegue, de novo, ter todo mundo junto na mesma mesa, olho no olho, debatendo quais são os gargalos de oportunidades para ILPF no país. Isabel, a gente estava aqui já nos primeiros debates, nos primeiros painéis, e muito se falou sobre o papel do Brasil, o lugar do Brasil nesse contexto. A reunião desse ano está muito focada no mercado de carbono, que é uma tendência dessa questão toda. Qual é, na sua visão, esse papel do Brasil? Onde que o Brasil está encaixado nesse contexto geral? A gente sempre fala que o Brasil, todo mundo sabe que a gente é protagonista no comércio internacional de alimentos. A gente continua sendo protagonista e a rede quer que a gente continue sendo. Ao mesmo tempo, a gente tem a pauta do meio ambiente muito em voga hoje, nacionalmente e internacionalmente. O que a gente quer aqui é colocar as duas pautas na mesma mesa, que é possível a gente produzir, a gente conseguir mais produtividade na terra, também preservando, e aí essa mesa de carbono vem para coroar tudo isso, trazendo também um componente de rentabilidade para o produtor que preserva. Como que a gente pode aumentar a produtividade, preservar o meio ambiente e ainda ganhar com isso. É sobre isso que a gente vem falando aqui na Câmara de Carbono, aqui na mesa técnica, e a gente fala bastante do pagamento de serviços ambientais, que é justamente essa união. O nosso protagonismo exterior como não só o maior produtor de alimento do mundo, mas também como agricultura preservacionista e com grande produtividade. Eu pude perceber que é debatido também o desafio da comunicação, da gente levar esse potencial todo de forma real e com resultados eficientes para o mundo entender o que o Brasil está fazendo. Isso também está em discussão aqui hoje, né, Isabel? Exatamente. A gente fala muito sobre as barreiras, né? A gente tem o mundo se fechando muito, o Green Deal da União Europeia, as barreiras se fechando para a questão de desmatamento, mas a gente tem que ver que isso é uma oportunidade muito grande também, porque nós somos grandes preservacionistas, sim, o produtor rural preserva. A gente tem modelos como esse de LPF, que não só a gente preserva, mas a gente produz o componente florestal também. Então, a gente tem que passar essa narrativa para o mundo. E não deixar que falácias, hoje em dia a gente tem muitas falácias no exterior que querem, na verdade, ser barreiras não tarifárias, travestidas de uma narrativa conservacionista. Isso a gente não quer deixar, por isso a gente quer mostrar que a gente consegue produzir, sim, e preservar. Isso é muito importante exportar para o mundo. É uma narrativa não só em prol do agro, mas em prol do Brasil, em prol da soberania nacional. E essa agenda é uma agenda que está, inclusive, já posta nas discussões das próximas décadas, que é como o Brasil vai alcançar esses novos mercados, justamente diante dessa potencial todo de sustentabilidade que a gente tem. Exatamente. E a gente tem alguns mecanismos que a gente tem que pensar desde já. E a gente fala de rastreabilidade, certificação, realmente trazer elementos que ajudem o produtor a preservar. Então, também não colocar só na conta do produtor, mas a gente trazer elementos financeiros que possam ajudar o produtor. Tudo isso tem que ser feito aqui, hoje, agora, para que a gente consiga alcançar os mercados que, cada vez mais, vão se fechar para questões de meio ambiente, que não são preservadas, enfim, que são contra o meio ambiente. A gente é a favor dessa preservação e mostrar, por meio de rastreabilidade, certificação, de que a gente está exportando um produto que a gente assina embaixo, que tem as três letrinhas mágicas agora, né? SG, a gente tem meio ambiente social e a governança todas agregadas ao produto. É isso que a gente acredita, a gente pode conseguir com a LPF. Como que a rede tem sentido a absorção do produtor de todas essas informações e da aplicação disso tudo nas suas propriedades, Isabel? Eu sinto que a gente tem que trazer informação mais de uma vez. Uma vez só não é necessário. A gente tem que fazer capacitações continuadas, trazer a temática, capacitar os capacitadores, porque é uma tecnologia não só nova, mas é uma tecnologia que varia de acordo com o bioma. Então, a gente tem que trazer esse elemento de capacitação uma, duas, dez vezes for necessário, porque a gente precisa falar a mesma língua. Isabel, qual a importância da Fazenda Santa Brígida para toda essa história, né? Hoje a gente estava aqui falando desses 13 anos de trabalho da rede. Qual a importância dessa relação, dessa parceria? A Fazenda Santa Brígida foi a primeira fazenda, na verdade não foi a primeira, é difícil falar isso, mas foi uma das primeiras fazendas que a gente teve essa parceria público-privada envolvendo a Embrapa. Então, a gente tinha uma fazenda realmente que não estava, era longe de ser rentável. A gente teve a entrada da Embrapa com uma tecnologia naquela época nova. A gente teve um aporte de empresas privadas falando, vamos acreditar nesse sistema. E com esse conserto todo, que é o que a gente acredita, a gente conseguiu evoluir com o sistema. Então, ela é emblemática para a gente, além de ser uma fazenda belíssima e que tem uns índices de rentabilidade fantásticos. Vale a pena conhecer. Isabel, eu te agradeço muito por essa injeção de ânimo para o autor, para a nossa audiência do Notícias Agrícolas. E a gente está de portas abertas também para continuar divulgando essas iniciativas todas. Obrigada. Eu que agradeço e parabéns pelo trabalho. A gente acompanha vocês e muito obrigada por fazer parte do nosso evento. Nós é que agradecemos o convite. Notícias Agrícolas, direto do Dia de Campo da Fazenda Santa Brígida, em parceria com a rede ILPF, continue nos acompanhando. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba NotiAgri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.